Olá, meu povo! Eu aqui de novo, como de costume, né? Vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas da Avon. Essa campanha que chegou, se não me engano, é a 7. Mas eu deixo aqui no título pra vocês. Eu já me perdi, fui toda nessas campanhas. E aí, vim aqui a embalagem. E aqui, vamos começar, né? Não é tanta coisa, não. Aqui são o óleo de coco, o desodorante corporal, né? Porque ele é pra pele seca, extra seca, justamente por conta do óleo que contém no coco, né? E é um ótimo hidratante pra pele. Aqui é essa cubuquinha que eu chamo. Esse trocinho aqui de papinha de bebê, né? Deixa eu... Pra vocês terem uma dimensão aqui do tamanho dele, ó. Desse tamanho, bem bonitinho. Branco e flor de rosinha. Aqui é aquele copo, ó como é que ele é. Só pra vocês terem um pouquinho da dimensão, ó. Pra vocês terem noção do tamanho. Aqui, ó, é um negocinho que dá pra segurar. Parece uma tacinha, mas aí, ó. Aí aqui vem a bolinha, aqui. Parece uma tacinha mesmo, ele. Bem legalzinho. É acrílico. Aqui é um pó compacto. Esse aqui é aquele que tá pra pré-lançamento. Lançamento, ela pré-lançamento, que vai estar lançando nessa próxima campanha, né? Que protege, hidrata para a pele extremamente seca, que é para as mãos, né? Que a gente precisa cuidar das mãos. A gente esquece de uma parte do corpo que é muito essencial pra nós, né? Então, vale a pena cuidar. E esses três pó compacto. Aqui, esse esmalte que eu queria dar uma olhada nele na cor, é o caputino. Pra vocês dar, assim, bem uma olhada aqui, ó. Dessa linha nova deles, né? Da Colortrend. Que tá com uma roupagem nova, ele veio de roupa nova, né? Aí aqui são as revistas. Essa aqui é campanha 9. Então, essa caixa aqui é da Campanha 7, gente. Aqui, a última edição da Corês. Aqui, o que que é isso aqui? É a Moda e Casa, né? Estampando aí a marmita da Nova Ué. E aqui, o Avon Comigo. Que, realmente, o meu boleto saiu menos de 110. E veio, tá de volta, realmente. O Avon Comigo, mesmo antes da Campanha 9. Então, gente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. O super beijo. O vídeo foi bem curto, né? Antes, as caixas eram bem maiores. Mas vocês sabem que a gente precisa manter a organização e controle. Então, é isso que eu tô fazendo agora. Um super beijo. Tchau. Ah, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito.